Olá gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar de unha. Eu vou contar pra vocês como que eu faço pra deixar minha unha crescer forte. Eu corto ela sempre, ela sempre cresce forte. Vou contar hoje pra vocês quais são os meus truquezinhos, os truquezinhos de Luana pra unha crescer, que todo mundo sabe, só que ninguém coloca em prática. Então hoje vocês vão ouvir eu falando e vocês vão colocar em prática, combinado? Primeira dica, gente, faça sua unha semanalmente. A unha da mão, principalmente, que você quer que cresça, faça ela no mínimo uma vez por semana, tá? Deixar a unha ser esmalte, deixa a bichinha fraca e ela quebra. Então deixa ela sempre pintadinha, tá? Aí vocês vão falar assim, Ai Luana, mas eu tenho preguiça de fazer a unha, eu não tenho preguiça, eu não sei, fica feio. Gente, procura uma esmalteria. Com certeza perto da sua casa tem uma esmalteria, então procura uma esmalteria, porque lá você vai lá, faz a unha toda semana e sua unha vai ficar linda e maravilhosa e você vai ficar com a unha grande. Pra quem é de Campo Grande, eu vou dar uma dica hoje de esmalteria, que é da Karine. A Karine é uma leitora aqui do blog, ela é moradora de Campo Grande. Uma vez encontrei com ela no calçadão e ela falou comigo que tava abrindo uma esmalteria perto do West Shopping. E falou que quando abrisse, ela queria que eu fosse lá visitar e eu fui lá hoje visitar a esmalteria dela. A esmalteria dela chama-se Aquarela Esmalteria, gente. A gente fica próxima ao West Shopping, daquela rua de trás, onde tem o estacionamento. Então fica ali próximo. Eu vou deixar o endereço dela aqui na tela pra vocês e no box de informação também vai ter endereço, vai ter telefone, vai ter tudo. Eu fui lá, olha, hoje fazer minhas unhas e ficaram lindas, lindas, lindas. Eu tirei foto, depois eu vou postar no Instagram pra vocês poderem ver com esmalte tudo certinho. O legal da esmalteria, gente, quando você vai lá pela primeira vez, você ganha um cartão fidelidade. Nesse cartão fidelidade você tem 10 espaços vazios. Então quer dizer que a cada 10 serviços que você fizer lá, você ganha um serviço de pé e mão de graça, gente. Isso é muito legal, porque quem não gosta de ganhar coisa grátis. E, gente, aproveitei que eu fui lá e filmei a esmalteria, gente. Perguntei ela se podia, ela deixou, eu filmei pra vocês e tá muito fofa, gente. Tá toda novinha, não tem nem um mês de inauguração, então corre lá pra conferir o espaço, que tá muito bonito. A Karine é um amor, com certeza vai receber vocês com todo carinho, tá? Lá tem uma parede, gente, de esmalte, que eu vou mostrar pra vocês aí agora. A parede de esmalte é linda. Na verdade, a esmalteria inteira é linda. Eu filmei um steakzinho, vou passar pra vocês aí, pra vocês verem. É muito, muito linda. O espaço dela tá muito fofo, como vocês puderam ver aí. Então corre lá pra visitar a Karine, tá bom? E vamos para o quê? Vamos para a segunda dica. E qual é a segunda dica? Esmalte descascou? Retira, gente. Não fica com esmalte descascado, porque descascou o esmalte. Tá lá, sua unha pintadinha aqui na ponta é descascado. Aonde tá descascado, você dá uma batidinha, vai quebrar, gente, que ali tá sem proteção. Então, descascou o esmalte? Retira tudo, gente. Retira tudo. E a terceira dica é, retira com o removedor de esmalte. Não usa acetona, gente. A acetona detona a unha. Usa removedor de esmalte, que as suas unhas vão agradecer. Quarta dica, gente. Essa dica eu tenho que apanhar pra mim, porque essa dica eu confesso que é difícil. Não use suas unhas como ferramenta. Toda vez que minha unha quebra, é porque eu tô usando ela como ferramenta. Então não use suas unhas como ferramenta, gente. As minhas do dedão, principalmente, nunca crescem, porque elas são usadas como ferramenta. Eu confesso. Confesso. Eu abro a pulseira de berloque com ela. E, gente, mas não use suas unhas como ferramenta. Procura ver outra coisinha, outro meio aí, tá? Que essas unhas vão agradecer. Use sempre uma base fortalecedora. A gente tem várias bases no mercado fortalecedoras. Tem baratinhas, tem cara. Então não tem desculpa. Vai na farmácia e compra uma base fortalecedora e passa nessa unha de esmalte, menina. Última dica, gente, é a alimentação. Tenha uma boa alimentação, beba bastante água, que isso influencie muito. Se você tem uma boa alimentação, toma bastante água e já fez todas essas dicas que eu passei pra você. E mesmo assim, sua unha continua descamando, continua quebrando à toa, você vai ter que procurar um dermatologista pra fazer o exame de sangue e ver se não tá faltando alguma vitamina no seu corpo. Porque se tiver, ele vai passar uma vitamina pra você tomar. Eu tô tomando ezimia fortalize, que é pro cabelo, mas também é pra unha. E minha unha virou outra depois do ezimia fortalize, gente. É muito, muito bom. Eu super indico, mas aí você tem que procurar um dermatologista pra ver se é o caso de você tomar, tá? É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou, clica em gostei, que isso ajuda muito na divulgação. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar todas as atualizações. Fica aqui nos comentários falando se sua unha é curta ou longa, se você quer que ela cresça. Se a sua unha cresceu com alguma diquinha, com algum truque. Deixa o truque também aqui pra gente, que eu adoro conhecer coisa nova, gente, tá bom? Então deixa aqui todos os truques que vocês usam, porque eu quero minha unha cada vez maior, tá bom? Então é isso. Super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!